Programa Mário Bros na TV, oferecimento Web5 Telecom, Gmodas e Acessórios, Globomix Produtos de Limpeza, Refrigeração Gomes Peças e Serviços e Bici Moto Peças. Meu par de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Isso é baró, isso é apertando o louco Respeita firma, papai Alô, alô, do alô, cerveja Estoube Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão E explora meu laço, meu velho de pão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de mim Olha só, galerinha, mais um Sabadão Programa do Marubrois aqui na Rede Cidade Canal 28, olha só Pé na estrada, onde a gente veio parar Município do Cantar, é isso mesmo Conferir a festa do milho Olha só, já chegamos aqui, tá tendo um Speedway Você vai acompanhar agora, olha só O carro passando, é isso mesmo, olha só O programa do Marubrois pegou carona com meu amigo Peter, Alan Peter, do produto do campo E agora a gente vai conferir aqui um pouquinho sobre o festejo do milho aqui no município do Cantar Bora comigo conferir E aí levei Que delícia demais E se nem amor, e se nem amor Ótimo pra gente namorar, hein E se nem amor, e se nem amor Pra gente se beijar Ah, que momento Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí levei Isso aqui tá bom demais, tá bom demais, tá bom demais, tá bom demais E aí levei Que delícia demais, hein E se nem amor, e se nem amor Ótimo pra gente namorar, hein E se nem amor, e se nem amor Ótimo pra gente namorar, pipi, pipi, pipi E se nem amor, e se nem amor E aí E aí E aí Lá vem Lima na primeira colocação Passa por assim, Lá vem Lima O erro é passar, lá vem o menino Lá vem Lima Para comigo, bebê Olha só, galerinha, o cara caiu, mano Ele caiu na real, é E nós estamos aqui, olha só, ao vivo, diretamente aqui do Cantar, Serra Grande 1, Serra Grande 2. Não sei que eu estou no Cantar, mano, não sei onde eu estou. Vim para hoje aqui e o cara caiu, muita gente lá. Bora lá, corre lá, DJ, corre, mostra para o povo de casa que o pessoal caiu, mano. Atenção, Peter. E aí, meu rei, como está tu? Está bom demais, mano. Graças a Deus. Bora. Olha só, galerinha, muita gente chegando. Deve ter acontecido algo sério ou não? Vem aqui, meu comentarista. Alan, ô, Peter, ele aqui que é o sub-noivo. Tem o Arthur também, tem o Arthur também aqui, olha. Tem o Arthur, olha o Arthur aqui também, com o Perina aqui. Ai! Como é que é o teu caso assim com o Gêne em casa? É algo novo e diferente, muito LGBT. Muito amor envolvido. Muito, 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 muito. Na prefeitura de Boa Vista, mas tem muito amor envolvido. É, é porque melhorar é crescer, né? É, olha só, gente, aqui, ó. Opa! Programa do Mário Bros. chegando aqui, conferindo. E olha só, galerinha, o programa do Mário Bros. continua por aqui, mostrando os melhores eventos e os melhores lugares aqui do município do Cantar. A gente vai na serra, vamos descer tuborgão, vamos mandar tudo que é canto, mano. Prepara uma galinha caipira, um ovo cozido, um baião de dois. Chama que nós, ó, vamos até a tua casa comer. Enquanto isso, fica com as imagens aí, ó, do Speedway aqui do Forró do Milho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passou! É... Da Venezuela! E a Venezuela, mais uma vez, invadindo a nossa cidade de Roraima, invadindo o nosso Speedway, a Venezuela ganhou. Olha só, galerinha, aqui na pista, aqui, ó, do Speedway, você vai ficar com os nossos patrocinadores, o pessoal que faz o nosso negócio crescer. Tem 20 no Neneboy, tem piloto Ângel. Mata, fecha no vídeo. Já já nos volta. G, modos e acessórios. Aqui você encontra o melhor da moda masculina e feminina, como vestidos a partir de R$69,90, blusas a partir de R$29,90, cropped a partir de R$19,90, calças a partir de R$59,90, shorts a partir de R$44,90. E mais, revenda do exclusivo em Roraima da John Rocte, a marca que veste os artistas. G, modos e acessórios. Avenida dos Bandeirantes, 1710, bairro Liberdade. Agora para tudo, porque o Mario Bros. veio direto para a Audace Eletrônicos conferir de perto as promoções dessa mega loja aqui no centro. Ventiladores a partir de R$70,00. É, ventiladores, isto mesmo, a partir de R$70,00. Aqui você encontra também carregadores a partir de R$10,00. Isto mesmo que você ouviu R$10,00 aqui os carregadores que você vai encontrar aqui na Audace Eletrônicos. Sem contar também fones de ouvido Bluetooth a partir de R$49,90. Isto mesmo, R$49,90, este fone super irado Bluetooth. E sem contar que aqui tem uma novidade, é, liquidificador portátil dos mais variados tamanhos e com aquele preço especial. Capinhas Popsoft dos mais variados modelos. Aqui você encontra também, inclusive, aquela de metal que é a sensação do momento. Tudo isso e muito mais só na Audace Eletrônicos, uma audácia de preços baixos. E o endereço é muito fácil. A Avenida Doutor Silvio Botelho 240 Centro, bem próximo aqui do Terminal de Ônibus. E o Mário Bróis vai estar aqui conferindo as melhores promoções pra você. Olha só, galerinha. Hoje eu estou aqui no Senador Helio Campos. Vim visitar, meu amigo, Creus Confeitaria. Olha só, aqui você pode encontrar salgados à pronta entrega. Olha só, 50 unidades por apenas R$12,50. Olha só também, você pode encontrar aqui, 100 unidades por apenas R$25,00, refrigerante e tudo mais. Quer encomendar seu bolo agora e seu salgado? Ligue agora para 91 981 12 0345. 981 12 0345. Agora venha conferir um pouco sobre mais dessas delícias que a Creus prepara aqui no Barra Senador Helio Campos, que pode estar aí na sua casa agora. Meu nome é No, meu sign is No, meu número é No. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Música Bici Moto Peças, uma loja completa para você. Aqui temos os mais variados acessórios para sua bicicleta, além de capacetes, acessórios para motos. Trabalhamos ainda com venda de bicicletas das mais variadas marcas e modelos. Além de pneus para motos, cadeirinhas e adesivos. E mais uma oficina completa com mecânicos especializados em motos e bicicletas elétricas. E na promoção, bicicletas Aro 26 a partir de R$ 385,00. Bici Moto Peças, rua Pura Q1373, bairro Santa Tereza, próximo ao Super Saraiva. Mercadinho e panificador a sonho. Aqui você vai encontrar uma grande variedade em estiva, além de café da manhã, salgados e à noite, lanche e pizza. Funcionamos das 5h30 até as 11h30 da manhã e das 3h da tarde até as 10h da noite. Rua J, em frente à praça principal do Cidade Satélite. Web5 Telecom, agora com hiper velocidade, com planos de 25 a 200 megas, somente para você e com instalação grátis. Faça que nem o Mario Bros. A Web5 Telecom está com uma grande novidade em planos de 25 a 200 megas, tanto para você usar na sua casa como para a sua empresa. Entre em contato através do WhatsApp 98105-3281 ou pelo telefone 3198-1400. Web5 Telecom, agora com hiper velocidade. Globo Mix, um mundo de opções para você com uma filial no Santa Luzia. Confira as promoções de inauguração. Saco de lixo com 100 unidades de 100 litros, R$ 18,99. Sacola de 10 litros, R$ 4,99. Combo desodorante aerosol, 2 unidades, R$ 9,95. Combo rodo 30 centímetros, mais pano de algodão por R$ 8,95. Limpa alumínio mais desengraxante por R$ 110. E ainda temos uma linha completa de limpeza automotiva. Globo Mix, um mundo de opções para você. Agora com uma filial no Santa Luzia. Avenida Solon Rodrigues Pessoa, 1444. Restaurante Bel, prato cheio. Aqui temos carne de sol na chapa. Misto filazinho de frango com carne. Misto carne de sol com calabresa. Mistão carne, calabresa e frango. Marmitas de R$ 8,00 e R$ 10,00. Acompanhamento, baião, vatapá, farofa, maionese, salada e macaxeira. Temos refrigerantes e suco natural feito na hora. Funcionando de domingo a sexta, das 7 da noite até meia-noite. Bel, prato cheio. Aqui o prato é cheio. Delivery 991775245. Ou venha nos conhecer na rua Plutão 358, bairro Cidade Satélite. Mário Brás não perdeu tempo. Venha para a refrigeração Gomes Peças e Serviços. Aqui trabalhamos com vendas de peças para centrais, geladeiras, frise e outros. E mais, instalação, limpeza e manutenção em centrais de ar. Pensou em compromisso e qualidade? Faça que nem o Mário Brás. Venha direto para a refrigeração Gomes Peças e Serviços. Localizada na rua Piscicultura, subesquina com rua Puraque, bairro Santa Tereza. Telefone 991750885. Refrigeração Gomes Peças e Serviços. Brian Bikes Peças e Acessórios. Trabalhamos com as marcas Shimano, Surace, Absolute, Isran, entre outras. Temos peças e acessórios para você ciclista. E na promoção, capacete Absolute apenas R$ 89,99. Cassete a partir de R$ 39,99. Temos ainda uma oficina especializada em Bike Aro 29. Uma oficina moderna, com mecânicos qualificados. A cada revisão, você ganha um cupom para concorrer a uma Bike Aro 29. Venha nos fazer uma visita. Brian Bikes Peças e Acessórios. Avenida Mário Homem de Melo, 5328, bairro Tancredo Neves.